Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Amanhã, Lula, Pará, 74 anos! E nós iniciamos aqui, em Pernambirim, a nossa carregada, carregula, Lula Livre! Já meu povo vai ter fim Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho dos olhos da gente Olha ela lá Chama que o povo, não há quem não chama Chama que o povo quer Chama, chama que o homem quer Era a mão da minha vida Não tem que ser no Brasil Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é bom É Lula nos braços do povo Lula livre Chama, chama que o povo É Lula livre É Lula livre É valer, amigual! Chama que o homem dá jeito Chama que é bom É Lula dos braços do povo Lula livre Chama, chama que o povo quer Chama que o povo quer Dá sua paninha Vamos em frente Lula livre, Lula livre Senhor, tenha beleza O microfone aqui está livre Eu vou tirar o celular que quiser Pode defender sem votar Eu peço o microfone para o senhor Mas o senhor é bem Lula livre Lula livre Chama que o homem dá jeito Chama que é bom É Lula dos braços do povo Lula livre Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Acabando sua aposentadoria Acabando com seus direitos Trabalhista É Levando o Brasil à falência Olha lá Aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho dos olhos da gente Olha ela lá Olha lá Uma ideia ninguém pode aprisionar Está retirando seus direitos Ele acabou com seu direito trabalhista Ele está acabando com a sua aposentadoria Cada vez mais tempo E você vendo o luto do seu transporte diminuir Vamos reconhecer Vamos dar um jeito de confiança E me desculpe a sua família Se a vida na sua casa está ficando pior Porque você fez a gosteira De voltar nesse incompetente Bolsonaro Para a presidência da república Se o pede o ódio Dissimula o ódio Não pede o perdão Não quer o futuro do seu filho na universidade Não saia com ele É este instituto dos federais Não é livre Não é livre Não é livre Bacaíba Cidade em que Bolsonaro perdeu O Nordeste não voltou em Bolsonaro Bom dia Bom dia Bom dia Presidente Lula Vamos caminhar com o boneco gigante Aqui pelas ruas da feira Estamos com o sanfoneiro Com a cultura popular Com os sindicatos Com os trabalhadores Com a juventude Com os homens E com as mulheres É com música ainda Com o banheiro R$ 250 Quem está aqui? Não é livre 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 É só que é Lula, Lula, chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, chama que é bom, é Lula nos braços do povo, chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, é o Brasil feliz de novo. Chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, chama que o homem dá jeito, chama que é bom, é o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma e uma. Se fosse candidato, ele ganhava. Prenderam pelo seu previdamento. Porque só me entenderam pelo fórum, mas não era só pelo inimigo. O movimento popular popular, e cidadãos e cidadãs que percebem a importância do debate da democracia, a liberdade do presidente Lula não é simplesmente libertar alguém que foi preso injustamente. É, acima de tudo, lutar pelos direitos que foram garantidos na Constituição de 88. Primeiro eles vieram com o discurso da reforma trabalhista, no qual colocava que a reforma trabalhista era para gerar mais emprego. O que a gente viu após a reforma trabalhista é que não se gerou emprego, muito pelo contrário, os trabalhadores que estão empregados estão sendo demitidos e estão sendo contratados com contratos precários, em condições de trabalho precária. Portanto, quem hoje está aprisionado não é Lula. Quem hoje está aprisionado é o povo brasileiro. Porque todo povo, toda sociedade precisa de referências políticas para fazer a luta, encorajar o povo e ir para a rua. Hoje começamos em Parnamirim dizendo bom dia Parnamirim. Agora estamos em Macaíba e afirmamos bom dia Macaíba. Logo mais estaremos em São Gonçalo, na zona norte de Natal. Já estivemos em Bahia Formosa, já estivemos em Santa Cruz, já estivemos em Riachuelo, já estivemos em Tanto Fernandes, já estivemos em diversas cidades desse estado. Você, comerciante, que está boiando a mercadoria. Sabe que no tempo de Lula, o povo tinha dinheiro. O pobre tinha dinheiro para vir comprar aqui na ótica, para vir aqui no mundo dos brinquedos. E agora, você que é empresário, que se iludiu com o Bolsonaro, que dizia que o país ia melhorar. Olha o que está acontecendo com o Chile. Esse ministro da Economia do Brasil é Paulo Guedes. O mesmo que aplicou lá e a população chilena está na rua. Se você quer que piore, continue. Você que é comerciante, dona de casa, que sabe o preço da feira, o quanto aumentou, o quanto escasseou, você jovem, que queria um emprego. Hoje, a situação do nosso país está às línguas. Na época do presidente Lula, foram gerados milhões de empregos. Prenderam Lula porque ele ia ganhar a presidência do país. Um abraço, Macaíba. Muito obrigado pela recepção. Passa a caravana no Lula livre. Nós não vamos parar, enquanto o nosso presidente não for solto. Dá uma puxadinha, vai! Conta pra nós, cadê o Queiroz? Sai do armário, o que diga é a invenção do Bolsonaro. Conta pra nós, cadê o Queiroz? Sai do armário, o que diga é a invenção do Bolsonaro. Conta pra nós, cadê o Queiroz? Sai do armário, o que diga é a invenção do Bolsonaro. Conta pra nós, cadê o Queiroz? Sai do armário, o que diga é a invenção do Bolsonaro. Conta pra nós, cadê o Queiroz? Próximo, que é a infecção do Bolsonaro. Flávio Queiroz, caia não, pai sai do armário, que é a infecção do Bolsonaro. Flávio Queiroz, caia não, pai sai do armário, que é a infecção do Bolsonaro. Conta para nós, sabe quem mais sai do armário? Muito boa tarde em São Gonçalo, muito boa tarde em São Benito, meus amigos, minhas amigas de São Gonçalo do Amarando. Queremos aqui deixar um abraço ao nosso companheiro, vice-prefeito da cidade, Eralo Paiva, que está aqui conosco, saudando a nossa caracol. Amigas de São Gonçalo, o aniversário do nosso querido presidente Lula. Lula livre! 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 Lula livre Implicitamente, vamos lá, vamos levar a palavra, portão da Natal, vamos entrar aqui pra ver lá dentro, ver os estúdios, que está aí em quase final de acabamento, mas já está pronta para funcionar, vai continuar, vai continuar. Música 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 Música